Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje a gente trouxe, fundos imobiliários pagando mais que a taxa Selic. Então tem fundos que são valiosos, fundos bons aí na Bolsa de Valores, que pagam mais que a Selic, porque agora a gente tá vendo um movimento inverso. A Selic cai, tem muita gente que vai olhar pra Bolsa de Valores, porque a renda fixa já não fica tão atrativa. Carol, eu devo sair da renda fixa? Me perguntam muito. Não, meu amor, faz uma carteira ali diversificada. Tem gente que tem até mais a renda fixa e tudo bem, porque a pessoa é mais conservadora. Agora, eu estou de olhos abertos. Por quê? Porque eu sou mais agressiva, eu já tenho uma carteira mais arrojada. Tá bom, turma? Então, fundos imobiliários pagando mais que a taxa Selic, fica até o final. Vocês sabem que sempre tem um presente. E antes de mais nada, meu amor, dá o seu like, tá legal? Se você gosta desse canal e gosta de estudar com a gente, já vai lá, dedinho no like e fortalece o canal, tá certo? Bom, vamos falar o primeiro fundo, menino quei alto, que depois eu tenho um recado pra dar pra galera, mas vamos falar o primeiro fundo imobiliário, certo? Primeiro fundo imobiliário HABT11, é um fundo do tipo papel, tá, turma? Olha lá, a maioria dos ativos desse fundo, eles estão atrelados, 3 quartos desse fundo estão alocados em títulos do IPCA+, tá legal? Você que pergunta. Isso garante o investidor o quê? Uma proteção contra a inflação, tá certo? Então, é muito importante. Vamos dar uma olhada nos dados aqui no Investidor 10? Olha lá, a gente vê a cotação hoje, R$93,53 uma cota, Dividende de entregue nos últimos 12 meses, olha lá, 13,97%, PVP tá em 0,96%, ainda tá com desconto ali, liquidez diária acima de 1 milhão eu gosto, 1,40 milhões e variando pra cima, 30,92%. A gente dá uma olhada na informação aqui, a gestão Habitat faz a gestão, 0,20% ao ano, a taxa de administração, pagou o último rendimento de 1,10% e olha lá, tem aqui R$791,39 milhões. Então, tem dinheiro, tem aproximadamente 69 mil cotistas, tem liquidez, tá gente? Tá acima de 1 milhão eu gosto. Olhando aqui os dividendos, nos últimos 5 anos sempre remunera, os cotistas, olha lá a barrinha azul, em alguns momentos sobe, mas tá sempre ali remunerando. Volta pra mim, turma, é um fundo do tipo papel, tá certo? Você vê que paga mais dividendo, pagou mais dividendo, mas sempre avalia, o que você vai avaliar? É diversificado as dívidas? Onde você vai achar? RI, você coloca no Google, RI, fundo tal, aparece tudo ali. Eu sempre faço isso pra trazer pra vocês. Então, quais são as dívidas que tem ali? São boas? Tem bastante, tá? Diversificado, que se tiver só uma dívida de 1, não dá certo, né? Pode ter aí na de implantes. Então, sempre tem que dar essa olhada. Bom, eu vou falar o segundo fundo, mas eu não tenho esse fundo, tá, gente? O Arte 11, pra você que me pergunta, eu não tenho carteira ainda. Agora, o que eu quero te perguntar, você que tá aí, meu amor, nós estamos trazendo, muito nesse canal, fundos imobiliários, porque tá em alta, vocês gostam muito, e muito investidor prefere começar por fundos imobiliários. Mas, Reinalzinho, quem manda aqui são eles. o que vocês falam é a lei. É a lei. Então, vocês gostam do conteúdo que nós estamos trazendo pra vocês? Tá faltando alguma coisa? Vocês querem ver mais sobre ações? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Tá bom, meu amor? E agora sim, vamos pro segundo fundo, que é o RBRL11, que é um fundo do tipo galpão, investe no setor galpão logístico. A gente vê, né, dos 100% dos seus contratos, são modalidade típica, olha lá, 75% com suivecimento, a partir de 2026, e 83%, é a maior parte, é reajustado pelo IPCA. Olha lá os locatários, Mercado Livre, FedEx, DHL, IBM, tem bons inquilinos aqui. Mercado Livre é a maior parte, inclusive. Vamos dar uma olhada? Olha lá no investidor 10, né, a cotação hoje, R$84,10, o dívida em jude ali entregue 9,68%, PVP 0,83, tá com desconto, hein, tá com mais de 15% de desconto, a liquidez diária 875, aproximadamente aqui, 875K, não tá ali onde eu gosto bastante, que é um milhão, mas, é um fundo que tá subindo 30,73%. Vamos dar uma olhada em algumas informações, quem faz a gestão é a RB, a gente vê vacância 7%, não acho uma grande vacância, aceitável, 0,20% é a taxa de administração, último rendimento, 0,65, e o valor patrimonial, aproximadamente 680 milhões, olha aqui o que me preocupa, aqui em cima, número de cotistas, pra mim, baixo, tá, gente, 14.964, eu particularmente observo isso, a gente vai ver os dividendos, nos últimos 5 anos, ele paga, tá remunerando os cotistas, vende o histórico bom, volta pra mim, Carol, o que que eu observo muito, liquidez, eu, eu, Carol, gosto de fundo que tem a partir de 1 milhão, tá, pra mim, eu aceitava ali, acima de 1 milhão, então, eu olharia isso com calma? Sim, mas é um fundo que mostra bons indicadores, aliás, eu não tenho esse fundo na carteira, eu trouxe aqui, tá pagando mais que a Selic, você tem na carteira o RBRL11? Porque é um fundo que a gente não ouve muito, pelo menos eu não, eu também não ouço, então, comenta aqui embaixo, tá certo, meu amor, eu quero saber sua opinião, agora nós vamos pra um fundo, Renan, que ele deu uma estourada, na boca do balão, subiu muito, e eu falei dele aqui, falei, gente, calma, não vende, não se desespera, teve gente que desesperou, calma, que é o HTMX11, é um fundo que investe em hotéis, a gente passou uma época difícil, delicada, mas dá uma olhadinha, atual ali, Vila Olímpia, Itaim, que é uma região gigante de São Paulo, e investe em grandes players, tá, gente, Meliá, Estamplaza, Ibis, que é uma rede enorme, vamos ver aqui algumas informações, olha lá, cotação hoje, a gente vê no investidor 10, R$177,56, entregou o dividendo de nos últimos 12 meses, de 15,70%, o PVP já tá caro, esticou, 1,21, liquidez diária acima de 1 milhão, 1,70 milhões, e tá subindo, nos últimos 12 meses, pra cima, 101,50%, se a gente vê algumas informações, tem uma taxa de administração, de 0,50% ao ano, não está vago, zero de vacância, a gente vê aqui o último rendimento, 1,66, e o valor patrimonial, 221 milhões, aproximadamente, vamos dar uma olhada, nos dividendos, nos últimos 5 anos, ele tem alguns picos, aqui ele ficou mais baixo, verdade, os hotéis com menos movimento, e agora a gente vê, mesmo assim ele pagou, agora a gente vê, uma subida, e é um fundo, que tem uma oscilação grande, ali de pagamento de dividendos, volta pra cá, e agora nós vamos falar de um fundo, que é um fundo muito falado, é um fundo grande, que é o KNCR11, gente, é um fundo da gestão quineia, gestão brilhante, é um fundo do tipo papel, iniciou ali as atividades em 2012, e a intenção é remunerar, os cotistas mensalmente, acima de 100% do CDI, tá legal? ele tem uma parte, ela é atrelada a inflação, e uma parte também atrelada a IGPM, mas a maioria são indexadas ao próprio CDI, a gente vê aqui, as informações, grupo quineia, maravilhosa, fazendo a gestão, cotação hoje, 103,37 centavos, dividendo de pago, 12,54%, PVP já tá um pouquinho mais esticadinho, 1,02, tem uma baita liquidez, tem negociação, quer vender, tem gente pra comprar, 9,30 milhões, e variando pra cima, 21,11, a gente vê algumas informações, é um fundo do tipo papel, 1% de taxa de administração ao ano, tem um valor grande, 5,78 bilhões de reais, de valor patrimonial, e o último rendimento, 0,95 centavos, a gente vê aqui, nos últimos 5 anos, veja lá, quando a gente teve a taxa, CDI caindo, pagou menos, e agora já voltou ao normal, porque a nossa taxa, tá alta ainda, então tá, remunerando, os cotistas, volta pra cá, Carol, mas e aí, eu vou vender todos os meus fundos de papel, porque agora vai despencar a Selic, não vai, meu amor, tá, tenha calma, não é pra, e os gestores também, já se agilizam antes, pra buscar, né, novidades, então, não é assim que funciona, vai despencar a taxa, calma, é devagar e sempre, vamos falar de um fundo, que eu, e a, KNCR, eu tenho na carteira, e a gestão, que né, olha, ó, é um fundo de fundos, eu gosto dele, foi o meu primeiro fundo na carteira, HFOF11, foi o meu primeiro fundo na carteira, junto com o KNR11, gente, o HFOF, ele investe, ele é um fundo maior, que investe em outros fundos, e eu, a Carol, você gosta de FOF? Gosto, porque o gestor bom, ele vai buscar ali, bons fundos, pra investir, então, vamos olhar aqui, algumas informações, a cotação hoje, R$77,18, dividendio de entrega, 9,81%, PVP, 0,95%, liquidez diária, acima de 1 milhão, 1,46 milhões, vem variando pra cima, 28,46%, a gente vê algumas informações, né, como eu falei, fundo de fundo, a gente vê aqui, número de cotistas, 77 mil aproximadamente, tem um valor patrimonial, de 1,86 bilhão, é dinheiro, e pagou o último rendimento, 0,63, olha lá, os dividendos, né, nos últimos 5 anos, ele fica ali, estável, já teve alguns picos, mas pra mim, sempre aqui, a barrinha, remunerando os cotistas, volta pra cá, tem gente que não gosta, de fundo, de fundo, enfim, são opiniões, eu, Carol, gosto, tá, turma, de alguns FOFs, e não vejo problema, tem muito iniciante, que prefere começar por FOF, e não tem problema, ficar mais seguro, sabe que tem ali, o gestor fazendo, investir em outros fundos, e não tem problema nenhum, tá certo, meus amores, vou ao Brasil, quem investe o futuro, agradece, fiquem com Deus, um beijo de luz, até o próximo vídeo.